É o DJ R7, pô, mais brabo do que nunca, sempre barulhando, né R7? Grava bem esse nome aí na sua mente, DJ R7, pô, grava esse nome dentro da tua xereca, tá bom? R7 que tinha, que tinha R7, pô, rap. Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito, terror de São Paulo não tem jeito. Fica de quatrão, fica de quatrão, fica de quatrão, vai tomando no bucetão, 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 vai tomando no buc E oitão, daí tomo pisejadão Fica de quatrão, fica de quatrão Fica de quatrão Vai tomando um louvor Vem Trepando, se bucetando Vem Trepando, se bucitando Vem com a xereca de bicho jogando Vem trepando, se bucitando Vem com a xereca não faz balanços Vem Trepando, se bucitando O R7 tá tarado pra comer tua perereca O kit tá taradão que é pra comer tua perereca Perereca pulando, perereca saltante Perereca pulando, perereca saltante Vai jogar na buceta avante, vem jogar na buceta avante Vai jogar na buceta avante, novinha safada da bunda gold Vai jogar na buceta avante, vem jogar na buceta avante Vai jogar na buceta avante, novinha safada da bunda gold Eita que bunda gostosa, vontade de tatapão Eita que bunda grandona, vontade de tatapão Vou botar tudão, tudão, vou botar tudão no bucetão Vou botar tudão, tudão, abrigando, vai tomando Rock it, don't stop it, everybody get on the floor Crank the party up, we about to get it on Let me see, one, two, step, I love it, one, two, step Everybody, one, two, step, we about to get this Rock it, don't stop it, everybody get on the floor Crank the party up, we about to get it on Let me see, one, two, step, I love it, one, two, step Everybody, one, two, step, we about to get this Ficar de quatrão, ficar de quatrão, ficar de quatrão Vai tomando no bucetão, vai tomando no bucetão Vai tomando no bucetão Fica de quatrão Vai tomando no bucetão Vem trepando se bucetando Vem trepando se bucetando Vem com a xereca de bicho jogando Vem trepando se bucetando Trepando se bucetando Vem trepando sem bucetano Vem ca tcheca, vem ca tcheca O R7 ta tarado pra comer tua perereca O kit ta taradão que é pra comer tua perereca Pela rega pulando, ai perereca estaltante Então vai jogar na bucet'avont Vem jogar na bucetavont Vai jogar na bucet'avont Novinha safada da bunda gond Vai jogar na bucet'avont Vem joga na bucet'avont Novinha safada da bunda gond Eita quibonda gostosa A vontade de tatapão Eita quibonda grandona a vontade de tatapão Vou botar tudão, tudão, vou botar tudão, não disse tom Vou botar tudão, tudão, a garganta vai tomando Rock it, don't stop it, everybody get on the floor Crank the party up, we about to get it on Let me see, I want to stay, I love it, I want to stay Everybody want to stay, we about to get this Rock it, don't stop it, everybody get on the floor Rock the party up, we about to get it on Let me see, I want to stay, I love it, I want to stay Everybody want to stay, we about to get this